O solteiro Do jeito que eu sempre quis Descasado, separado Livre e muito mais feliz O solteiro E se você tá também Grita, isso é que é vida Hoje ninguém é de ninguém Eu tô livre, leve e solto Com um burro na sombra Só uísque, água de coco E carrão pra eu tirar onda Eu tô tomando, tomando Só no guti, guti, guti Com as novinhas estourando Jandonha absoluta Só pra comemorar Só pra se divertir Quem tá solteiro Jogue a mão Solte a voz e canta aí Tô solteiro Do jeito que eu sempre quis Descasado, separado Livre e muito mais feliz Tô solteiro E se você tá também Grita, isso é que é vida Hoje ninguém é de ninguém Eu tô livre, leve e solto Com um burro na sombra Só uísque, água de coco E carrão pra eu tirar onda Eu tô tomando, tomando Só no guti, guti, guti Com as novinhas estourando Jandonha absoluta Só pra comemorar Só pra se divertir Quem tá solteiro Jogue a mão Solte a voz e canta aí Tô solteiro Do jeito que eu sempre quis Descasado, separado Descasado, separado Livre e muito mais feliz Tô solteiro E se você tá também Grita, isso é que é vida Hoje ninguém é de ninguém Tô solteiro Do jeito que eu sempre quis Descasado, separado Livre e muito mais feliz Tô solteiro E se você tá também Grita, isso é que é vida Hoje ninguém é de ninguém Livre e muito mais feliz O fenômeno do forró Menina, o seu jeito me fascina Seu olhar me alucina E me enche de paixão E me enche de paixão Gamei Nesse seu corpo desenhado Que me leva ao pecado Estou perdendo a razão Quero ser Dono dos seus sentimentos Quero viver seus pensamentos E domar seu coração Por que está sempre em meus caminhos Será que o destino Te colocou em minhas mãos É, me leva pra cama Me dá seu carinho O seu calor E diz que me ama Oh, oh, oh Eu quero te dar Todo meu amor Menina, o seu jeito me fascina Seu olhar me alucina Seu olhar me alucina E me enche de paixão Gamei Nesse seu corpo desenhado Que me leva ao pecado Estou perdendo a razão Quero ser Dono dos seus sentimentos Quero viver seus pensamentos E domar seu coração Por que está sempre em meus caminhos Será que o destino Te colocou em minhas mãos É, me leva pra cama Oh, oh, oh Me dá seu carinho O seu calor Me dá seu carinho Me dá seu carinho O seu calor Eu quero te dar Todo meu amor Me leva pra cama Oh, oh, oh Me dá seu carinho O seu calor E diz que me ama Oh, oh Eu quero te dar Todo meu amor Oh, oh, oh O show O fenômeno do forró Quem é o dono dos teus olhos Quem é que roubou você de mim Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Eu sei que é de mim Que você gosta Mexo com seus sentimentos Toco no seu coração Me dê só uma noite Me dê só uma noite de prazer Quero contar pra você Que eu sou sua paixão Quem é o dono dos teus olhos Quem é que roubou você de mim Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Eu sei que Passe a mão em mim Passe a mão em mim Passe a mão em mim, gatinha Passe a mão em mim Passe a mão em mim Passe a mão em mim Passe a mão em mim, gatinha Passe a mão em mim Alô meu parceiro, Edson Moral O Moral do Pernambuco O DJ apertou play e jogou no PA A pista tá bombando e eu também vou me jogar O som irreverente e a batida é muito louca Tá cheio de gatinha querendo beijar na boca A dança é bem fácil, você vai se divertir Quero ver as preparadas passando a mão em mim Passe a mão em mim, passe a mão em mim Passe a mão em mim, gatinha Passe a mão em mim, passe a mão em mim Passe a mão em mim, gatinha Passe a mão em mim, passe a mão em mim E se o som é bom, você deparou Joga a mão em cima, todo mundo grita Oh, 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 o DJ rola aquele som Ah, ah, jogo no PA Oh, oh, fala aí que o som é bom Ah, ah, senão o bicho vai pegar Oh, oh, o DJ rola aquele som Ah, ah, o jogo no PA Oh, oh, fala aí que o som é bom Ah, ah, senão o bicho vai pegar O DJ apertou o play e jogou no PA A pista tá bombando e eu também vou me jogar O som é irreverente e a batida é muito louca Tá cheio de gatinha querendo beijar na boca A dança é bem fácil, você vai se divertir Quero ver as preparadas passando a mão em mim E se o som é bom, você deparou Joga a mão em cima, todo mundo grita Oh, 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 o DJ rola aquele som Ah, ah, jogo no PA Oh, oh, fala aí que o som é bom Ah, ah, senão o bicho vai pegar Oh, oh, o DJ rola aquele som Ah, ah, hoje eu vou roupear Oh, oh, fala aí que o som é bom Ah, ah, senão o bicho vai pegar Oi, mete, 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 mete Vai metendo a cara na cachaça no chão Mineirinho Show, o fenômeno do forró Todo mundo enfiou, todo mundo explicou Todo mundo botou, meu detete deu uma empinadinha Todo mundo enfiou, todo mundo explicou Meu detete deu uma empinadinha, nova dança Chegou, a dança que enlouquece E o som que tá tocando, o paredão se repete É só tocar no som e as novinhas se derretem Todo mundo tá dançando, é dançando, mete, mete Oi, mete, 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 mete Foi mete, 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 mete Mete, 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 mete Todo mundo enfiou, todo mundo explicou Todo mundo botou, meu detete deu uma empinadinha Todo mundo enfiou, todo mundo explicou Todo mundo botou, meu detete deu uma empinadinha Nova dança que chegou, a dança que enlouquece E o som que tá tocando, o paredão se repete É só tocar no som e as novinhas se derretem Todo mundo tá dançando, é dançando, mete, mete Oi, mete, 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 mete Oi, mete, mete, mete METE, MATE, 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 MATE Mineirinho Show, o fenômeno do forró. Ojo azul da minha vida, vou procurar outra saída, volte logo vem me ver, me diz logo o porquê, se tudo o que eu faço é pensando em nós dois, essas brigas entre nós, deixe tudo pra depois. Música Vou te mostrar o paraíso, o mais belo e o mais lindo, porque sei que é você, a razão do meu viver. Vou te mostrar o paraíso, o mais belo e o mais lindo, porque sei que é você, a razão do meu viver. Música 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 É no meu som que as mina pira, é no meu som que as mina pira, empina, empina, tomando tequila. Música Música Eu cheguei de carrão no posto de gasolina, liguei o paredão e tá tocando o som das minas, elas tão piradas, descendo de saia, tem novinha bronzeada, mostrando a marquinha. Música Música Eu cheguei de carrão no posto de gasolina, liguei o paredão e tá tocando tequila. Música 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 Agora é só nota de cem, e o uísque importado, ouro, mansão e arte, mulher e carro caro. Música 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 Quando eu andava a pé, você nem pra mim olhava, só me ferraçava, só me ferraçava, o mundo girou porque estou de santa fé, agora você quer, agora você quer. Música 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 Souza Produções, alô meus amigos pirigueteiros do forró, aquele abraço Sempre acreditei em ter você pra mim E essa ilusão podia ter ao fim Me sinto um bobo, louco e apaixonado E você indo de mim Ainda vivemos no mesmo teto, seitamos na mesma cama Nem lembro mais do gosto dos seus beijos, toda noite é o mesmo drama Te esperando e sofrendo calado, a sua noite sonhando acordado Se toca o seu corpo você vira de lado, nem parece que somos casados Mineirinho Show, o fenômeno do forró Dança gostosa Dança gostosa, dança gostosa, dança aí pra mim Dança gostosa, dança gostosa, dança gostosa, dança aí pra mim Mineirinho Show, o fenômeno do forró Ei rapaz, deixa ela, ela só quer curtir Larga do pé dela, se manca sai daí Ela tá se sinuando, provocando e enfim É o jeito dela e ela vai dançar pra mim Dança gostosa, dança gostosa, dança gostosa, dança aí pra mim Dança gostosa, dança gostosa, dança gostosa, dança aí pra mim Agora desce, 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 remexe até o chão Eu disse, desce, 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 rebola O popozão, quando ela desce não tem pra ninguém Vai embaixo, remexe também Quando ela sobe, é um pecado Dança gostosa, que eu olho babado Dança gostosa, dança gostosa, dança gostosa, dança aí pra mim Dança gostosa, dança gostosa, dança gostosa, dança aí pra mim Ei rapaz, deixa ela, ela só quer curtir Larga do pé dela, se manca sai daí Ela tá se sinuando, provocando e enfim É o jeito dela e ela vai dançar pra mim Dança gostosa, dança gostosa Dança gostosa, dança aí pra mim Dança gostosa, dança gostosa Dança gostosa, dança aí pra mim Agora desce, 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 desce Remexe até o chão Eu disse sobe, sobe, sobe Sobe e rebola o popozão Quando ela desce não tem pra ninguém Lá embaixo remexe também Quando ela sobe é um pecado Dança gostosa que eu olho o babado Dança gostosa, dança gostosa Dança gostosa, dança aí pra mim Dança gostosa, dança gostosa Dança aí pra mim Dança gostosa, dança gostosa, dança aí pra mim Eu essa noite vou sair fazer zoeira Vou beber a noite inteira e procurar umas mulher No meu carrão os sons vão batendo forte E esse mãozola forte parecendo um cabaré Saio de casa a fim de tomar todas Pois eu não me importo se o povo comentar Eu essa noite vou beber, encher a cara Vou sair com a mulherada e o bicho vai pegar Eu essa noite vou beber, encher a cara Vou sair com a mulherada e o bicho vai pegar É hoje que eu saio, só volto amanhã Vou fazer a fuleiragem, vou fazer o tchan 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 É hoje que eu saio, só volto amanhã Vou fazer a fuleiragem, vou fazer o tchan 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 Eu essa noite vou sair fazer zoeira Vou beber a noite inteira e procurar umas mulher No meu carrão os sons vão batendo forte E esse mãozola forte parecendo um cabaré Saio de casa a fim de tomar todas Pois eu não me importo se o povo comentar Eu essa noite vou beber, encher a cara Vou sair com a mulherada e o bicho vai pegar Eu essa noite vou beber, encher a cara Vou sair com a mulherada e o bicho vai pegar É hoje que eu saio, só volto amanhã Vou fazer a fuleiragem, vou fazer o tchan 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 É hoje que eu saio, só volto amanhã Vou fazer a fuleiragem, vou fazer o tchan 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 Alô Marcelinos do forró, alô Neto Produções Aquele abraço pra você, meu patrão Sai, me deixa em paz Sai de uma vez do meu coração Não, não quero mais Viver com esta paixão Vai embora da minha vida de uma vez O que você me fez, não tem perdão Trincou com meus sentimentos, magoou meu coração Não dá pra viver assim Às vezes tão perto de mim Muitas vezes tão longe Aonde você se esconde Por que me faz sofrer assim? Por que me faz sofrer assim? Sai, me deixa em paz Sai de uma vez do meu coração Não, não quero mais Viver com esta paixão Oh, paixão É mineirinho dos teclados na pegada do forró Falando de amor Vai embora da minha vida de uma vez O que você me fez O que você me fez, não tem perdão Brincou com meus sentimentos, magoou meu coração Não dá pra viver assim As vezes tão perto de mim As vezes tão perto de mim Muitas vezes tão longe Aonde você se esconde Por que me faz sofrer assim? 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 A partir de agora você vai dançar Você vai se apaixonar com Minerinho dos teclados Minerinho dos teclados Na pegada do forró Na pegada do forró Inconfundível É Mineirinho dos teclados É Mineirinho dos teclados Na pegada do forró Simbola balançar Olha chegou o cowboy da nova geração Todo equipado pagando de gatão A mulherada gosta, a mulherada quer esse cowboy Não perde tempo, ele só gosta de mulher Olha chegou o cowboy da nova geração Todo equipado pagando de gatão A mulherada gosta, a mulherada quer esse cowboy Não perde tempo, ele só gosta de mulher Quando ele chega no forró Todo estiloso a mulherada logo grita Que cowboy gostou com sua pose de bacana Estiloso pra valer Cowboy da nova geração Tá voltando pra voer quando ele chega no forró Todo estiloso a mulherada logo grita Que cowboy gostou com sua pose de bacana Estiloso pra valer esse cowboy Não perde tempo, ele só gosta de mulher Olha chegou o cowboy da nova geração Todo equipado pagando de gatão A mulherada gosta, a mulherada quer esse cowboy Não perde tempo, ele só gosta de mulher Olha chegou o cowboy da nova geração Todo equipado pagando de gatão A mulherada gosta, a mulherada quer esse cowboy Não perde tempo, ele só gosta de mulher Quando ele chega no forró Todo estiloso a mulherada logo grita Que cowboy gostou com sua pose de bacana Estiloso pra valer Cowboy da nova geração Tá voltando pra voer quando ele chega no forró Todo estiloso a mulherada logo grita Que cowboy gostou com sua pose de bacana Estiloso pra valer Cowboy da nova geração Tá voltando pra voer Olha chegou o cowboy da nova geração Todo equipado pagando de gatão A mulherada gosta, a mulherada quer esse cowboy Não perde tempo, ele só gosta de mulher Olha chegou o cowboy da nova geração Todo equipado pagando de gatão A mulherada gosta, a mulherada quer esse cowboy Não perde tempo, ele só gosta de mulher Bola balançar É mineirinho dos teclados na pegada do forró Olha que tome, que tome, que tome na cara dela Coitadinha da Samara já estou com pena dela Tome que tome que tome na cara dela Tome que tome que tome na cara dela Tome que tome que tome na cara dela Coitadinha da Samara, já estou com pena dela Coitadinha da Samara, já não aguenta mais Bora balançar Teco Estúdio gravando tudo, hein Vem de semana eu saio pra tocar forró Enquanto canto soa um caboclo arrojado A mulherada gruda no meu pé Faça o que eu quiser quando eu canto a Samara A Patricinha vai entrando no salão Olha e me diz, eita forrozão Foi nesse dia que eu quase me arrebentei Na carinha da Samara, vou bater mais uma vez Tome que tome que tome na cara dela Tome que tome que tome na cara dela Tome que tome que tome na cara dela Coitadinha da Samara, já estou com pena dela Tome que tome que tome na cara dela Tome que tome que tome na cara dela Coitadinha da Samara, já estou com pena dela Fim de semana eu saio pra tocar forró Enquanto canto soa um caboclo arrojado A mulherada gruda no meu pé Faça o que eu quiser quando eu canto a Samara A Patricinha vai entrando no salão Olha e me diz, eita forrozão Foi nesse dia que eu quase me arrebentei Na carinha da Samara, vou bater mais uma vez Tome que tome que tome na cara dela Tome que tome que tome na cara dela Tome que tome que tome na cara dela Coitadinha da Samara, já estou com pena dela Tome que tome que tome na cara dela Tome que tome que tome na cara dela Tome que tome que tome na cara dela Coitadinha da Samara, já estou com pena dela Tome que tome na cara dela Tá louca, tá, ela tá louca pra dançar Tô louco, é, tô louco, é Eu tô doidinho por mulher Alô Marcelino, Zubó, Neto Produções Alex dos Teclados, esse é o cara Quando eu chego com meu som e começo a dançar Escuto essa batida que chegou para ficar A mulherada pede, 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 pede pra aumentar Aumenta o som aí que ela tá louca pra dançar Aumenta o som aí que ela tá louca pra dançar Tá louca, tá, tá, louca, tá Ela tá louca pra dançar Tô louca, tá, tá, louca, tá Ela tá louca pra dançar Tô louco, é, tô louco, é Eu tô doidinho por mulher Tô louco, é, tô louco, é Eu tô doidinho por mulher Quando eu chego com meu som e começo a dançar Escuto essa batida que chegou para ficar A mulherada pede, pede, pede pra aumentar Aumenta o som aí que ela tá louca pra dançar Quando eu chego com meu som e começo a dançar Escuto essa batida que chegou para ficar A mulherada pede, pede, pede pra aumentar Aumenta o som aí que ela tá louca pra dançar Tá louca, tá, tá, louca, tá Ela tá louca pra dançar Tá louca, tá, tá, louca, tá Ela tá louca pra dançar Tô louco, é, tô louco, é Eu tô doidinho por mulher Tô louco, é, tô louco, é Eu tô doidinho por mulher Bora balançar É mineirinho dos teclados na pegada do forró Eu sou do tipo que sofre calado, que chora em casa Mas não se entrega a ninguém Posso até me afogar na cachaça Mas não deixo jamais brincar com a minha cara Tô com saudade, mas eu não vou ligar Eu tô sofrendo, mas não vou me humilhar E se quiser o meu amor vai ter que me procurar Se é pra beber eu bebo Se é pra chorar eu choro Se é pra ligar não ligo Mas se ela ligar eu volto Se é pra beber eu bebo Se é pra chorar eu choro Se é pra ligar não ligo Mas se ela ligar eu volto É mineirinho dos teclados na pegada do forró Eu sou do tipo que sofre calado, que chora em casa Mas não se entrega a ninguém Posso até me afogar na cachaça Mas não deixo jamais brincar com a minha cara Tô com saudade Tô com saudade, mas eu não vou ligar Eu tô sofrendo, mas não vou me humilhar E se quiser o meu amor vai ter que me procurar Se é pra beber eu bebo Se é pra chorar eu choro Se é pra ligar não ligo Mas se ela ligar eu volto Se é pra beber eu bebo Se é pra chorar eu choro Se é pra ligar não ligo Mas se ela ligar eu volto Eu vou beber por causa dessa mulher Vou beber cachaça, mas ela no cabaré Eu vou beber por causa dessa mulher Vou beber cachaça, mas ela no cabaré Eu sou da noite, eu sou da balada Fico no forró, curtindo pra mulherada Meu negócio é doeira, meu negócio é putaria Saiu de casa cedo, só volto no outro dia Eu sou da noite, eu sou da balada Fico no forró, curtindo pra mulherada Meu negócio é doeira, meu negócio é putaria Saiu de casa cedo, só volto no outro dia Eu vou beber por causa dessa mulher Vou beber cachaça, mas ela no cabaré Eu vou beber por causa dessa mulher Vou beber cachaça, mas ela no cabaré Eu sou da noite, eu sou da balada Fico no forró, curtindo pra mulherada Meu negócio é doeira, meu negócio é putaria Saiu de casa cedo, só volto no outro dia Eu sou da noite, eu sou da balada Fico no forró, curtindo pra mulherada Meu negócio é doeira, meu negócio é putaria Saiu de casa cedo, só volto no outro dia Eu vou beber por causa dessa mulher Vou beber cachaça, mas ela no cabaré Eu vou beber por causa dessa mulher Vou beber cachaça, mas ela no cabaré Se minha mulher ligar, diga, diga que eu já vou Vai preparando a cama pra gente fazer amor Se minha mulher ligar, diga, diga que eu já vou Vai preparando a cama pra gente fazer amor Eu vou beber por causa dessa mulher Vou beber cachaça, mas ela no cabaré Eu vou beber por causa dessa mulher Vou beber cachaça, mas ela no cabaré Eu vou beber por causa dessa mulher Vou beber cachaça, mas ela no cabaré Eu vou beber por causa dessa mulher Vou beber cachaça, mas ela no cabaré É mineirinho dos teclados, minha pegada do forró Bora balançar Alô, play, sou meu patrão Deixa o séquinho entrar, meu filho Bora balançar É quase madrugada Ele ainda está aqui Não consigo pensar em nada Preocupado, consegue Ele é muito indefeso Precisa de guia e proteção Não deixe o séquinho lá fora Ele não tem visão Põe o séquinho pra dentro Não maltrate o séquinho Põe o séquinho pra dentro Pra ficar gostosinho Põe o séquinho pra dentro Não maltrate o séquinho Põe o séquinho pra dentro Pra ficar gostosinho É mineirinho dos teclados, minha pegada do forró Já é quase madrugada Ele ainda está aqui Não consigo pensar em nada Preocupado, consegue Ele é muito indefeso Precisa de guia e proteção Não deixe o séquinho lá fora Ele não tem visão Põe o séquinho pra dentro Não maltrate o séquinho Põe o séquinho pra dentro Pra ficar gostosinho Põe o séquinho pra dentro Não maltrate o séquinho Põe o séquinho pra dentro Pra ficar gostosinho Doida bandida, safada ordinária Sai da minha vida Você não vale nada Doida bandida, safada ordinária Sai da minha vida Você não vale nada Eita, mulher ruim demais, menina Bora balançar Doida bandida, safada ordinária Sai da minha vida Você não vale nada Doida bandida, safada ordinária Sai da minha vida Você não vale nada Me chamando de querido Me chamando pra sair Mas eu digo Tô de boa Tô curtindo com os amigos Tô pegando só Sofre, não quero Porque tem rico Me envolvi com você Eu sofri demais Agora que eu tô de boa E se me deixar em paz Me envolvi com você Eu sofri demais Agora que eu tô de boa E se me deixar em paz Doida bandida, safada ordinária Sai da minha vida Você não vale nada Doida bandida, safada ordinária Sai da minha vida Você não vale nada Quando eu chego de carrão Você vem falar comigo Me chamando de querido Me chamando pra sair Mas eu digo Tô de boa Tô curtindo com os amigos Tô curtindo com as toques Não quero porrever Me envolvi com você Eu sofri demais Agora que eu tô de boa E se me deixar em paz Me envolvi com você Eu sofri demais Agora que eu tô de boa E se me deixar em paz Doida bandida, safada ordinária Sai da minha vida Você não vale nada Doida bandida, safada ordinária Sai da minha vida Você não vale nada Mineirinho Show O fenômeno do forró Bom suspiro Eu espero encontrar Apesar da tentação Que nunca me faz confundir O coração Ouço um suspiro Fico cheio de saudade E me entrego ao passado Se eu sorrir Comprometido Com nosso amor Não tenha medo Não tenha medo De perder Nada irá nos separar Eu estarei Toda a vida contigo Amor que queima Amor que mata Amor que sente Este amor Este amor que não se engana Que desafia o destino Amor que vive Amor que ama Amor que arde Este amor que nunca morre Mesmo sendo proibido Eu te amo tão forte Alô meu amigo Júlio Batista E pegueira JJ Chaves Sou de reformas Aquele abraço Meu parceiro Com suspiro Pico cheio de saudade E me entrego ao passado Se eu sorrir Comprometido Com nosso amor Não tenha medo De perder Nada irá nos separar Eu estarei Toda a vida contigo Amor que queima Amor que mata Amor que sente Este amor que não se engana Que desafia o destino Que desafia o destino Amor que vive Amor que ama Amor que arde Este amor que nunca morre Mesmo sendo proibido Amor que queima Amor que mata Amor que sente Este amor que não se engana Este amor que não se engana Este amor que não se engana Que desafia o destino Amor que vive Amor que ama Amor que arde Este amor que nunca morre Mesmo sendo proibido Eu te amo Tão forte Música 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 Ela tá descendo 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 Subindo Subindo Tá chapada Tá louca Ela tá descendo 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 Subindo Subindo Ai que coisa louca Alô meu parceiro E meu sonjeço Aquele abraço Patrocinador oficial Do Mineirinho Show Chega o sexta-feira Eu paro em frente a balada Com o solzão ligado E a tampa levantada As gatinhas vêm chegando E vão logo encostando Desvestido colado No salto apavorando Tomando tequila Com sal e limão Empinando e rebolando Piri desce até o chão Tomando tequila Com sal e limão Piri desce Rebolando Piri desa-te No chão Ela tá descendo 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 Subindo Subindo Tá chapada Tá louca Ela tá descendo Descendo Subindo Ai que coisa louca Ela tá descendo Descendo Subindo Ta chapada Tá louca Ela tá descendo Descendo, 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 subindo, subindo, ai que coisa louca Chegou sexta-feira e eu paro em frente a balada Com o solzão ligado e a tampa levantada As gatinhas vêm chegando e vão logo e gostando Desvestido colado, no salto apavorando Tomando tequila com sal e limão Empinando e rebolando, piri, desce até o chão Tomando tequila com sal e limão Piri, desce rebolando, piri, desce até o chão Ela tá descendo, 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 subindo, subindo, tá chapada Tá louca, ela tá descendo, 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 subindo, subindo Ai que coisa louca, ela tá descendo, 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 subindo, subindo, tá chapada Tá louca, ela tá descendo, 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 subindo, subindo, ai que coisa louca Dama de cimento não quebra não Dama de cimento não quebra Toda noite nosso amor acontece Quando não amanhece o couro como o bicho pega Mineirinho Show, o fenômeno do forró Toda vez que a gente se ama A nossa cama vai pro chão Quando explode o desejo na gente Não há cama que aguente a nossa paixão Os nossos corpos ficam em chama No último grau de calor Então fazemos aquele regaço A cama fica em pedaços Bem na hora do amor Vamos fazer uma cama de cimento Pra gente nunca mais ficar na mão Pois quem faz amor a noite inteira Cama de madeira não aguenta não Cama de cimento não quebra não Cama de cimento não quebra Toda noite nosso amor acontece Quando não amanhece a gente não sossega Cama de cimento não quebra Cama de cimento não quebra Entre eu e ela tudo é lindo De domingo a domingo O couro como o bicho pega Pode fazer uma cama de cimento Pra gente nunca mais ficar na mão Pois quem faz amor a noite inteira Cama de madeira não aguenta não Cama de cimento não quebra não Cama de cimento não quebra Toda noite nosso amor acontece Quando não amanhece a gente não sossega Cama de cimento não quebra não Cama de cimento não quebra Entre eu e ela tudo é lindo De domingo a domingo O couro como o bicho pega Cama de cimento não quebra não Cama de cimento não quebra Toda noite nosso amor acontece Quando não amanhece o couro como o bicho pega Cama de cimento não quebra não Cama de cimento não quebra Entre eu e ela tudo é lindo De domingo a domingo O couro como o bicho pega Mineirinho Show O Fenômeno do Forró Fala que entendi errado Que não teve a intenção de terminar Fala que foi sem querer Foi da boca pra fora um ato sem peça Fala que ainda guarda perto Do fundo do peito uma louca paixão Fala que ainda me ama E não é ninguém sem o meu coração Fala eu vou entender Que bateu solidão E só pensa em me ver Fala amor eu preciso ouvir de você E ainda me quer E foi um mal entendido Entre um homem e uma mulher Fala que entendi errado Que não teve a intenção de terminar Fala que foi sem querer Foi da boca pra fora um ato sem peça Fala que ainda guarda perto Do fundo do peito uma louca paixão Fala que ainda me ama E não é ninguém sem o meu coração E não é ninguém sem o meu coração Fala eu vou entender Que bateu solidão E só pensa em me ver Fala amor eu preciso ouvir de você E ainda me quer E foi um mal entendido Entre um homem e uma mulher Fala eu vou entender E bateu solidão E bateu solidão E só pensa em me ver Fala amor eu preciso ouvir de você E ainda me quer E foi um mal entendido Entre um homem e uma mulher Fala amor eu preciso ouvir de você Fala amor eu preciso ouvir de você Fala amor eu preciso ouvir de você E ainda me quer 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 E ainda me quer